Olá gente, tudo bem? Espero que sim. Então gente, mais um videozinho aqui para vocês. Agora o vídeo é sobre essa caixa de abelha ápice, caixa isca. Eu estou fazendo aqui nas horinhas de folga e já é meio tarde da noite, mas eu acabei de fazer agora ela. E mostrar para vocês as medidas e também as madeiras que eu utilizei, beleza? E desse já eu peço que vocês se inscrevam no canal, dêem bastante like, deixa o joinha, né? E compartilha com seus amigos o vídeo, beleza? E vamos para o vídeo que isso é o que interessa. Vamos lá. Então gente, a caixinha é essa daqui que eu fiz, né? Caixinha de abelha ápice, mas para captura, né? Caixa isca. Nós estamos aqui agora no mês de setembro, aqui no Nordeste, né? No Piauí. E no comecinho das primeiras chuvas, que começa as primeiras chuvas, geralmente começa em... No comecinho de novembro para dezembro já começam a cair as primeiras águas, as primeiras chuvas. E é na época que a gente começa... É época boa para a gente capturar enxame, né? Que elas começam a fazer aqueles voos migratórios, sabe? Aí é na hora que a gente espalha as caixas no mato. E eu estou fazendo essa caixinha aqui, acabei... Estava fazendo ela e acabei de fazer. Lembrando que ela está toda... Ela é toda cheia de pedaço de madeira, que foi feita com sobra mesmo, sabe? Pedaço de madeira. Então aqui... Aqui do lado, ó... Eu utilizei... A madeira ninho, né? Que eu achei nas ruas. O pessoal corta na frente das casas, né? Estão cortando os pés de ninho. E... E quando eu passo na rua que eu vejo uma tolinha de madeira, eu aproveito. Madeira até bonita ela. Ninho, né? E... E a tampa eu fiz com umas tirinhas de... De candeia, né? Vinhaco. É vinhaco. O pessoal conhece como vinhaco. Mas aqui a gente conhece como madeira. Madeira bonita, danada. E... Aí eu tirei... Tirei as madeiras do mato para fazer com as... Uns mourão de seca e... E sobrou as pontinhas. Essas pontinhas eu fiz a tampa dela. E eu fiz aqui a caixinha isca. Ela tem, ó... Ela cabe cinco quadros, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Cabe cinco quadros. Tá com os aramburãs, tá meio falgado. Estica mais. Então, ela cabe cinco quadros, gente. E... E as medidas... As medidas... As medidas essa daqui, ó. Medida interna. As medidas internas, ela está dando... Está dando... Vinte e dois. Né? Vinte e dois de largura. Vinte e dois de largura. Por quarenta e... Por quarenta e nove. Por quarenta e nove de... De comprimento. A parte do encaixe dos quadros, certo? Certo. E a parte de fora, ela tem... Cinquenta... Cinquenta e um de comprimento. Viu? A parte de fora. Cinquenta e um de comprimento. Por... Por vinte e cinco. Por vinte e cinco e meio de largura. A parte de fora. Eu deixei a saídinha aqui. A boca, né? A boquinha de um centímetro. Então, até mais de um pouco de um centímetro. Um pouquinho de um centímetro. E é isso aí. Mais uma caixinha isca. Para captura de ar de enxame. Ficou da hora a caixinha. Apesar de ter feito com... Sobrinha com ponta de madeira. Sobrinha... Estou... Com sobrinha de madeira. Ficou boa. Aí eu acho essas madeirinhas na... Essas madeirinhas de ninho. Geralmente eu acho na rua, né? Como eu já falei. Fiz até um vídeo sobre isso. Aí eu abro naquela... Nessa serrinha de bancada aqui. Que eu tenho aqui. Serrinha caseira. Simplesinha. Foi o meu que fiz, mas... Ela quebra o gai bastante. Só está... Só está faltando a desejar ainda. É o motor. Que o motor dela é meio fraco. É de dois CV e de baixa rotação. Já fiz até um vídeo sobre isso também. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. É um vídeo simples. Mas eu gostaria. Eu... É um vídeo simples, mas eu... Eu queria mostrar para vocês. Essa caixinha que eu fiz aqui. Eu tenho que fazer mais delas, viu? Eu quero fazer pelo menos umas 10. Eu já tenho essa daqui. Terminei de fazer essa daqui. Tenho mais 4 no mato. E quero fazer mais ou menos umas 5. Para me espalhar pelo menos umas 10. Já tem 6 caixas prontas já ali. Aquelas asas que vocês estão vendo ali. Caixa padrão. Long stroke. Né? E... E agora... E nesse inverno... E nesse... E nesse... Nesse começo de ano. De novembro e diante. Vamos botar na mata e ver o que vai dar, né? Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. E... Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Beleza? Falou. Tchau. Abraço a todos.